Uma das críticas que foram feitas para o uso dos aplicativos seria de que haveria até uma violação das leis, que de alguma forma os aplicativos estariam ultrapassando os limites legais em sua atuação. Essa questão envolve alguma polêmica, mas a própria Anatel já se manifestou dizendo que não verifica nenhuma ilegalidade nesses aplicativos qualquer deles que permitem o uso de voz. É claro que as companhias de telefonia veem nesses aplicativos uma concorrência. Eles oferecem um serviço muito semelhante a um serviço que elas também prestam. O que o usuário paga hoje não é suficiente para suportar ou para fazer frente ao tráfico que está sendo gerado nas redes de internet. O cara que oferece um serviço de comunicação de voz entre dois assinantes, usando inclusive a numeração do SMP, não estou dizendo que está usando a numeração para fazer o encaminhamento da comunicação, mas pelo menos para facilitar aos usuários a identificação de quem é quem para poder um ligar para o outro. Então, isso que a gente é contra. E vários países estão discutindo isso. Os serviços que oferecem conversas, um serviço semelhante a telefonia por meio da internet, não são novos. A única diferença que existe no WhatsApp, e talvez por isso tenha suscitado uma reação mais forte das operadoras de telefonia, é o fato de que eles utilizam o próprio número do telefone da pessoa como identificação do assinante. Por que isso não se aplica? Por que não tem nenhuma veracidade essa reclamação? Porque, na realidade, a rede, quando é utilizada ou em 3G ou em Wi-Fi, um operador de rede está faturando. A diferença é que o operador está fazendo a escolha do uso daquela rede da forma como melhor lhe convém. Mas alguém está pagando essa conta, ou o próprio usuário daquele momento, ou alguém que, disponibilizando o Wi-Fi, está permitindo que esse usuário agora use gratuitamente, mas quem disponibilizou fez a contratação do serviço de rede. Portanto, proibir isso é, de uma vez por todas, a nossa opinião, botar tramela na internet, portanto, não cabe mais. E volto a afirmar, nós já aprovamos um marco civil da internet no Brasil e a tendência é exatamente continuar nessa linha. Liberdade, inclusive, para o conteúdo. Com relação à questão concorrencial, de fato, quando você oferece serviços semelhantes e que são sujeitos a cargas tributárias muito distintas, como é o caso dos serviços de conversas de voz por internet e os serviços de telefonia, você tem uma desvantagem visível, inegável para o setor de telefonia. Então, as empresas de telefonia são sujeitas a obrigações e são sujeitas a uma tributação muito mais alta que os aplicativos de internet. Desse ponto de vista, elas têm uma desvantagem e isso tende a prejudicar o desempenho dessas empresas. Hoje, o que a gente está solicitando e provocando o poder público, no sentido de que a gente precisa discutir a necessidade de se reequilibrar a cadeia de valor da internet e de telecomunicações. Por outro lado, a gente precisa rentabilizar os investimentos que as empresas fazem. Para você ter uma ideia, a gente tem uma previsão de investir até 2025, a necessidade de investir algo em torno de 250 bilhões de reais, em redes, em sistemas de suporte à operação, para poder, porque a internet de hoje é muito diferente da internet de 2005 e a de 2025 vai ser muito diferente da internet de hoje. Os aplicativos cada vez mais consumindo banda. Agora, se não houvesse sustentabilidade nem rentabilização desses investimentos, o que vai acontecer? Estamos correndo um risco aí de um colapso da internet, um colapso, um atraso na modernização, um atraso nos projetos de massificação da internet, é isso que a gente quer evitar. Uma sugestão que eu teria para as operadoras, elas desenvolveram um processo de associação com essas empresas, porque aí juntaria a estrutura de uma com a criatividade de outra e certamente o resultado seria bem diferente, porque essa tentativa de fazer com que os aplicativos sejam colocados como se fossem um serviço pirata, me parece que não bate com a realidade. Com relação especificamente ao Netflix, a lei da TV por assinatura, que é assim chamada, o serviço de acesso condicionado, ela acabou não incluindo nas suas disposições esse tipo de transmissão que é o chamado vídeo sob demanda, como funciona o Netflix. O objetivo daquelas políticas de conteúdo nacional deve valer, seja qual for a forma de oferta do serviço de audiovisual. É um tema que a Ancine já tem observado, já está preocupada e eu imagino que em breve haverá uma regulamentação para tratar especificamente desse tema. O serviço de vídeo por demanda é uma evolução desses serviços audiovisuais. Portanto, como tal e como ocorre em outros países do mundo, ele também deveria estar parametrizado, deveria estar regulado, de tal forma que se possa preservar o interesse público, garantir empregos, gerar riquezas no Brasil e, sobretudo, oferecer segurança jurídica para a exploração desse serviço, além de remover os eventuais obstáculos à expansão desse serviço no Brasil. No mundo inteiro, nós discutimos isso há muitos anos, acerca do que são os canais, ou seja, a infraestrutura para que o conteúdo possa, de certa forma, ser acessado, diferentemente da condição de proprietário desse meio. Portanto, se isso se confirma, você tira não só a liberdade de escolha, como também você tira a possibilidade do acesso a conteúdo. Eu acho que a gente não vai ter condição de regrar esses ambientes, porque hoje é Netflix, amanhã tem outras possibilidades. Aliás, não está só o Netflix, tem Netflix, tem Popcorn, tem outras tantas, oferecendo aí conteúdo igual. E acho difícil que a gente tenha condição de dar conta de regulamentar tudo isso. É chegado o momento de a liberdade se fazer presente nas redes e na internet.